Música Diante dessa minha incapacidade De pôr o freio Nesse meu jeito de mostrar Como eu te amo Não busco lógica em nada que eu faço Vim de tudo, sou eu que junta os pedaços Dessa paixão que fez seu ninho Apenas no meu coração É só me olhar pra você ver como eu estou Eu sou do tipo que não vive de aparências Mas quando eu amo Eu amo mesmo sem medir as consequências E no amor sou eu quem sempre sai ferido Por me entregar de corpo e alma ao seu caminho Não tenho forças E por te amar demais não sei agir com a razão Não era pra ser assim A saudade jamais conviveu tanto tempo comigo Nunca Tanto tempo comigo Não era pra ser assim Eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi o livro onde eu aprendi Que a paixão te devora por querer tanto assim E que eu preciso de um tempo Pra ficar sozinho Você tantas vezes me deixou à toa É por isso que agora eu preciso ir embora Mas só você pode mudar a minha decisão agora Quem sabe nos escobros desse amor É se alguma coisa voar Vai saber né Não era pra ser assim Eu te amando demais Em que preço eu tô pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi o livro onde eu aprendi Que a paixão te devora por querer tanto assim E que eu preciso de um tempo Pra ficar sozinho Você tantas vezes me deixou É por isso que agora eu preciso ir embora Mas só você pode mudar a minha decisão agora Quem sabe nos escombros desse amor É se alguma coisa voar 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 Coisa boa Zé Zé de Camargo e Luciano, amo vocês! E aí 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 E aí